Fala galera, mais um dia de Tudo Geek Show e hoje eu tô aqui com o Rafael Dubiela, que é aí o coordenador de curso de jogos digitais do Centro Tecnológico Positivo e também uma grande figura no cenário gamer aí nacional. Eu tenho muita coisa pra falar com o Rafael, cara, o cara é um mito mesmo, mas pra começar eu quero saber aí, Rafa, como é que foi, você tá nos games desde a década de 90 trabalhando, né? Cara, como é que você caiu nesse lugar aí? Como é que você brotou nos games? Olha, a história é muito curiosa, na verdade é muito curiosa mesmo, porque eu brotei por acaso, tá? Eu entrei no mercado como estagiário no momento em que você não tinha o curso de jogos acontecendo. Então eu me lembro até hoje que eu fui fazer a entrevista de estágio na Contino lá atrás, quando a Contino ainda tava em Cubala, até que para aqui no Paraná. E durante a entrevista, que eu tenho plena consciência de que eu fui muito mal, eu notei que tinha uma pilha de CDs, na época CD, do Iron Maiden na mesa. E eu elogiei a pilha, e por acaso a pilha era do diretor contratante. Aí o cara, eu tenho certeza que ele só me contratou porque eu gostava de Iron Maiden. Eu comecei a entrar no mercado de jogos por causa do Fear of the Dark, que era o primeiro CD que tava em cima ali. Olha só, olha o metal aí unindo a galera. E outra coisa, então, Rafa, muita gente pergunta como é que a gente faz pra entrar hoje no mercado de games. Então, hoje é mais fácil do que, não precisa ser um tiro no escuro com o Fear of the Dark, aí é um pouquinho mais tranquilo, né? Tranquilo. Não, Gabriel, olha só. Pra entrar no mercado de jogos hoje, você tem que necessariamente fazer um curso. Na minha época, a empresa esperava você se formar, você aprender. Hoje você precisa necessariamente fazer uma especialização, ou se preparar pro mercado, como toda profissão, né? Existem muitos cursos excelentes no mercado hoje que absorvem essa mão de obra e formam esse pessoal pra trabalhar. Enfim, dentro de todas as áreas, você ainda tem a possibilidade do mercado também absorver vários aspectos. Não é só em trabalho formal, você pode fazer seu indie, você pode ser um empreendedor do seu projeto. Então, hoje tá mais fácil, eu diria que tem mais variações de possibilidades. Mas, enfim, tem que ser bom, né? Sempre tem que ser bom. Tem que se esforçar bastante, né? E, ó, pra quem não sabe, a Continuum é a grande empresa por trás do Outlive, que foi um dos maiores jogos do Brasil e também lá fora. Vendeu muito lá fora. A Take-Two distribuiu lá fora, os caras aí que hoje cuidam de GTA, os caras gigantes. E eu vou falar um pouquinho agora, Rafa, sobre o Outlive. Como é que tá hoje em dia o jogo? Porque eu sei que, assim como StarCraft, a galera ainda joga. Você pode dar uma passadinha sobre o que foi o Outlive, o que é, né, até hoje e como é que tá a situação hoje, a comunidade? O Outlive, o Outlive é uma surpresa, sempre foi uma surpresa pra gente, né? O Outlive foi um projeto do nosso coração. Um filho que nasceu com muito carinho, que a gente fez com muito cuidado. Só que nós lançamos ele em 2000, 2001, quer dizer, faz mais de 10 anos. E ele teve um ciclo que foi até, no Brasil, que foi até mais ou menos 2003, 2004. O servidor oficial do Outlive foi fechado, acho que há dois anos atrás. Então, tecnicamente, o Outlive não existe mais. Só que até hoje, até hoje, as pessoas lembram desse jogo. Eu tenho, a gente tem uma empresa nossa aqui, que trabalha com jogos, que eu tenho um menino que tem, o Carlos, ele tem acho que uns 25 anos. Ele, esses dias, emulou o Outlive pra funcionar no Windows 8. Baixou, né, baixou na internet o pirata, baixou o pet pirata. Quer dizer, nem é pirata, porque não existe mais a venda, né? Mas ele conseguiu fazer, emular ele pra funcionar no Windows 8 e o pessoal tá jogando em rede lá na empresa. Então, ele é uma surpresa a cada momento. As pessoas ainda jogam. É incrível, mas é porque eu acho que foi um projeto muito bem desenvolvido. É um projeto muito refinado, né? Ele foi feito com muito carinho mesmo. Eu até queria fazer, notar, os nomes das pessoas que estiveram participando desse projeto, tá? O Alexandre Vrubel, o Rafael Dauzan, o Daniel Dauzan, o Rodrigo Dallaça, o Henry Tanaka, o Maurício Valle, o Marcos Coletti e eu, o Rafael Dubiela. Fora ainda o pessoal que veio depois, que foi o Bruno Campanholo, o Henry Ciro, o Hugo Beyer, o Ângelo Del Prat, o Gia Gonçalves e o Adriano Almeida. Que são as pessoas que participaram do projeto. E era uma equipe pequena. E você era todo mundo que estava trabalhando no jogo? Na verdade, a última parte trabalhou depois da Continho, né? A primeira parte que trabalhou no jogo foram oito pessoas. Nós éramos oito pessoas e dois estagiários dessas oito pessoas, né? Eu era estagiário na época. Então, assim, nós, realmente, nós fizemos o que a Blizzard fez com uma equipe de mais de cem pessoas, que era o StarCraft. Mas nós trabalhávamos mais de doze horas por dia, não tínhamos sábado, a gente trabalhava todo final de semana. Realmente, a gente fez um trabalho que é típico do brasileiro, né? Que é dar um jeito, resolver o problema. A gente fez isso. A gente conseguiu, de fato, diferenciar o mercado que até hoje é lembrado. Muito bacana. E, Rafael, você acha que, hoje em dia, a gente tem alguma previsão, alguma chance de ver um novo Outlive? Não, não, não digo um novo jogo da série, mas um jogo que seja... Não, não, não. Ainda não. Outlive 2 ainda não. Mas um jogo que seja tão grande lá fora como Outlive. O que falta para um jogo brasileiro emplacar, na tua opinião? Lá fora e aqui também. Olha, na verdade, a gente tem alguns... Depois do Outlive teve um outro projeto, uma empresa chamada Techfront, que foi o segundo jogo mais vendido na Europa. Que, de certa forma, eu posso dizer que emplacou. Só que eu não vou lembrar o nome do jogo. Foi um jogo com nicho específico, foi um nicho feminino. E a Techfront, ela é uma empresa que já fechou, né? Mas que foi um outro exemplo depois do Outlive. O que falta, eu acho, na verdade, é uma consolidação do nosso mercado. E isso vai acontecer agora. A gente tem 10 anos de um mercado sendo formado. Hoje nós temos cursos de jogos. Pô, eu tenho 250 alunos no curso de jogos aqui no Centro Tecnológico do Positivo. Então, é muita gente. Então, o mercado, ele vai se consolidar agora. A gente vai ter isso acontecendo a partir dessa década no Brasil. Até porque, você pode observar o seguinte. Nós hoje vamos viver uma crise mundial, uma crise brasileira, enfim. Só que não está atingindo o mercado de jogos, como nunca atinge. Em 2008, os Estados Unidos teve a crise, não atingiu o mercado de jogos. Aqui, a minha empresa, ela duplicou a quantidade de funcionários agora, em fevereiro. Enquanto a empresa automobilística estava demitindo, eu estou contratando o dobro da minha equipe. Então, agora eu acho que é o momento. Quando 2015, 2016, até 2020, eu acho que o nosso mercado se consolida. E daí, vão surgir projetos que vão, novamente, fazer brilhar o nosso nome lá fora. Sem dúvida nenhuma. O que você acha sobre os jogos indies? Tipo, o Minecraft, que começou como um joguinho e explodiu. O cara está milionário, comprou uma mansão em Beverly Hills. Como é que você enxerga esse cenário? Você acha que é um concorrente? É uma coisa que você pode... O jogo indie é o futuro. O jogo indie, hoje, é o melhor modelo de negócio que você tem para vender um projeto. Tanto que você tem empresas grandes se voltando para esse mercado. Você tem a Nintendo, parece que anunciou essa semana, que vai começar a fazer jogos para aplicativos. Ele está entrando no mercado indie. Então, é um modelo de negócio que é um futuro mesmo. Eu só diria que, assim, hoje é um pouco mais difícil do que era em 2008. Em 2008, a Apple Store estava surgindo, você tinha um mercado inexplorado. Hoje, esse mercado já está explorado. Você, para lançar um jogo, para ele chegar no Angry Birds, por exemplo, você já tem que ter um investimento de marketing pesado. Então, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas ainda é um mercado do futuro. Eu tenho dúvida nenhuma que é um mercado que ainda tem muita oportunidade, tem muita margem ainda para ganhar dinheiro com ele. E ele é um modelo de negócio que veio para ficar. Como aconteceu com a indústria sonora. Você não tirou o artista, você tirou a gravadora. No mercado de jogos, eu acho que você vai tirar o publisher. Mas você continua com o produtor funcionando. E o mercado indie, ele é a aposta que a gente faz para a próxima década. Sem dúvida nenhuma. Você falou na Nintendo agora, cara. E eu não posso deixar de mencionar que eles saíram do Brasil oficialmente agora. Pararam de distribuir. E é até uma pergunta que eu tenho. Por que as grandes empresas, Nintendo, essas gigantes, não investem mais aqui no Brasil? A gente tem gente criativa. E o que você acha? Por que eles não enxergam? Será que é um problema burocrático de imposto? É um mercado difícil de lidar? Foi isso que a Nintendo alegou, né? Mas você acha que a Ubisoft tinha um estúdio aqui. Fechou, né? Eles faziam jogos para DS, para celular também. Se eu não me engano, para celular também. Mas enfim, eles fecharam também. E daí, o que você acha das gigantes, dos olhos delas para cá? Olha só, a Ubisoft, eu lembro de ter feito uma reunião com eles aqui no Brasil, em São Paulo, isso foi em 2010, 2009, 2010, se não me engano. Eles relatavam que o que eles faziam aqui eram protótipos para serem desenvolvidos lá fora. Porque eles acreditavam no nosso modelo criativo. E aí, dos protótipos, eles começaram a fazer jogos, porque eles viram que a nossa capacidade técnica também era interessante. Se queixar que não tem mercado, não tem profissionais formados, é um problema, talvez seja uma leviandade que atualmente as pessoas fazem. Porque eu lembro que a Ubisoft se queixou que quando eles vieram para o Brasil e fizeram um anúncio que estavam contratando, eles tinham recebido mais de 2 mil currículos para 40 vagas. Então, eles tinham o problema de filtrar isso. Então, não é falta de gente, não é falta de criatividade, não é falta de capacidade nossa. Da Ubisoft, eu posso dizer que foi uma questão pessoal. A Ubisoft, em 2011, se não me engano, ela teve uma crise ou trocou a presidência na França e eles recolheram os escritórios que acabaram de ser lançados. O que não foi o que a Nintendo anunciou. A Nintendo anunciou a questão dos... Do custo. Que é o nosso custo, ele realmente é excessivo, mas não é o maior do mundo. Eu diria para você que nós temos um custo similar ao do europeu. A grande diferença é que nós não temos a contrapartida do mercado europeu. Eu acho que talvez o nosso maior problema não seja o custo alto, mas seja a nossa contrapartida. Nosso mercado não é tão grande quanto o deles, os nossos incentivos governamentais não são tão grandes quanto o deles. E o funcionário, porque nós temos um problema de segurança pública no Brasil que é muito grande. Se trazer um empresário estrangeiro para trabalhar no Brasil é um troço complicado. Ele se torna caro, eu diria que nessas questões mais básicas. Não somente no imposto. Enfim, existem modelos possíveis. Se você pega, por exemplo, a Inglaterra hoje, o Reino Unido, ele oferece 50% de isenção de imposto para quem fizer jogo com o tema de Londres e produzir em Londres. Isso é um incentivo absurdo, né? E se você fizer só em Londres, mas não fizer com o tema de Londres, você recebe 25%. Então, isso nós não temos aqui ainda. Mas eu acho que é uma questão de organização. Eu acho que a gente está caminhando para isso. No Brasil, as coisas, elas acontecem com um pouco de defasagem. Só você vê, pô, nós demoramos 100 anos para fazer uma república, nós demoramos 100 anos para fazer uma abolição da escravatura. Então, a gente está um pouco atrasado sempre, né? Mas nós vamos, certamente, nós vamos atingir, nós vamos chegar. E eu acho que o momento é agora. Como eu falei para você, o meu curso bomba, eu sei que os cursos das outras instituições também estão bombando. Essa galera vai para o mercado, essa galera vai procurar um emprego, essa galera vai fazer empresas. E nós temos uma situação propícia para isso. Se o resto do mercado está em crise e nós não, nós vamos atrair mais investimentos, nós vamos atrair mais pessoas. Eu acho que o momento para nós entrarmos no mercado, se você quiser entrar, é agora. 2015, eu acho que é o ano, mais um ano de um plot point nosso que vai trazer muita coisa positiva. E só para encerrar, então, rapidinho, você consegue jogar ainda? Tem tempo para jogar? Tem algum jogo favorito? Como é que está? Ou você só fica lá por trás dos bastidores? Eu tenho um jogo favorito, é o Call of Duty. Qualquer versão. Eu estou jogando agora, eu voltei para o Airfare 2. Em rede, né? Porque eu gosto de jogar em rede, né? Mas assim, o tempo é difícil. Eu coordeno o curso, eu toco a produtora nossa de jogos, né? A Fred Bear. Tenho dois filhos. Sou casado, estou fazendo doutorado. Então, assim, quando é que eu jogo? Quando eu não estou dormindo. Sabe aquela piadinha da meia-noite, às vezes, que você faz? É, eu jogo. É esse tempo que eu uso. Mas eu faço questão de jogar assim. Eu jogo muito jogo casual. Eu faço questão de, se eu não quiser fazer por prazer, o que eu faço por profissional. Eu tenho que acompanhar. Eu tenho que saber o que é o GearBirds, pô. Eu tenho que saber o que é o Minecraft. Eu tenho muito interesse. É um mercado que me fascinou. Eu acho que fascina todo mundo, né? Eu tenho certeza. Então, já que estamos fascinados, quando é que a gente vai ter o OutLeave 2 aí? Para jogar no PS4, no PC, no Xbox One? O OutLeave 2, eu vou falar para você, ele ainda é conversa de bar, tá? A gente está conversando. Eu tenho contato com o pessoal da Contino ainda. A gente almoça de três em três meses ali num restaurante aqui em Curitiba. A gente sempre almoça no mesmo lugar, na mesma mesa. Pede os mesmos pratos e toma os mesmos chopps. E a gente sempre fala do OutLeave, a gente sempre fala do OutLeave 2. E a gente está construindo essa ideia. O pessoal da Contino, ele não é reativo. Eles gostam dessa ideia. Mas a gente não assinou nada, não tem nada sendo feito ainda, tá? Não é nada oficial. Mas a gente pensa, sim, com carinho, né? Se tiver procura, porque a gente pensa assim, poxa, a gente quer fazer porque é um legado. É um jogo muito legal. É um jogo que não tem dispositivo móvel. Por que não, né? É uma pergunta que eles fazem também. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pela entrevista. Isso aí, galera. A gente continua com tudo o Geek Show. Geek Show.